É isso aí rapaziada, essa foi outra faixa mano, que música foda mano, eu fico imaginando rapaziada, sinceramente Tipo assim, abalhão, um estourou tá ligado, com o Davi mano, na favela, o Kevin lá todos em prisão, curtindo Tá ligado, pegando na mão do pessoal, pessoal tomando cerveja, ele chegando assim, todo brincadão mano Ih mano, que música foda né rapaziada, se o cara estivesse vivo, o cara tava voando no funk, entendeu Mas, eu não vou nem puxar o vídeo já de vez, tá ligado, se você tiver despedido de carro Se inscreve no canal, porque eu sei que eu sei, porque eu sei que eu sei, nossa Porque eu sei, tá ligado, eu sou uma pessoa incomível, quanta pessoa sabe, a pessoa sabe, tá ligado Se você tiver despedido de carro, agora já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, tá ligado Pra você, mano, receber toda a notificação do moleque mais foda de São Paulo, porque eu sou mais foda, tá ligado E é isso aí rapaziada, se você tem um sonho, nunca desiste, apenas começa, acredita, porque um dia vai chegar o dia Bora pra faixa 3, tá ligado, do álbum do Kevin Rapaziada, bora pra faixa 3, agora com o MC Davi, Bailhão 2, DJ Jorginho, bora pro song Começando Breque de tatu, sem camisa, nóis vai chavear Na face a juju, fica o perriqueiro, sai pra lá Whisky Red Bull, pros amigos nunca vai faltar Tamoso zumbum, mano invejoso, sai pra lá Breque de tatu, sem camisa, nóis vai chavear Na face a juju, fica o perriqueiro, sai pra lá Whisky Red Bull, pros amigos nunca vai faltar Tamoso zumbum, mano invejoso, sai pra lá Quer bailão, meu bom, não fica firmão Quer bailão, meu bom, pique mega, não Quer bailão, meu bom, elas vão no chão Quer bailão, quer bailão, quer bailão, tão, tão Quer bailão, quer bailão, tão, tão Quer bailão, quer bailão, tão, tão, tão Pra nós curtir um bailão, pra nós chapa no bailão Pra nós curtir um bailão Pra nós curtir um bailão Pra nós chapa no bailão Pra nós causar no bailão Pra nós curtir um bailão Pra nós chapa no bailão Pra nós causar no bailão Black de tatu, sem camisa, nóis vai chavear Na face a juju, fica o perriqueiro, sai pra lá Whisky Red Bull, pros amigos nunca vai faltar Tá morso, zum, 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 mano invejoso, sai pra lá Black de tatu, sem camisa, nóis vai chavear Na face a juju, fica o perriqueiro, sai pra lá Whisky Red Bull, pros amigos nunca vai faltar Tá morso, zum, 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 mano invejoso, sai pra lá Que é bailão Que é bailão, meu bom Então fica lá, firmão Que é bailão, meu bom Fique mega, não Que é bailão, meu bom Elas vão no chão Que é bailão, que é bailão Que é bailão, que é bailão Tchau, tchau 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 Tchau